Olá, TV Campos! Entrevista! E hoje nós vamos falar sobre o seminário de iniciação científica do INPE e também dar as boas-vindas ao novo chefe do INPE, que está aqui conosco, Adriano Petri, que assumiu, desde o dia 29, a chefe do INPE. Mas, em iniciamentos, vamos falar a respeito do seminário. A tempo que está em cima já, vai acontecer dia 13 de julho, as inscrições estão aí. Bem, Adriano, obrigado por ter vindo, parabéns também pelo novo cargo. Muito obrigado. É um cargo espinhoso, mas sei que vai sair bem lá. Bom, falar já a respeito do seminário inicialmente, o seminário, o objetivo do seminário, como é que participa, qual é a ligação com a universidade, né? Certo. O Seminário de Iniciação Científica do Centro Regional Sul, ele é um evento que vem acontecendo, é a terceira edição dele, ele acontece anualmente, e o objetivo principal desse seminário é a troca de experiências e divulgação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, principalmente por bolsistas, bolsistas de iniciação científica, bolsistas já graduados, pesquisadores e professores, trabalhos esses relacionados à área espacial, às diversas áreas espaciais na qual o INPE atua. Então, este ano, nós estamos fazendo algumas inovações, algumas melhorias com relação às edições anteriores. Uma das melhorias, inovações seriam a escolha de trabalhos destaque dentre os trabalhos submetidos ao seminário. Então, em torno de dez trabalhos vão ser escolhidos e será dada uma menção honrosa, como um trabalho destaque. E, além disso, também estamos convidando quatro palestrantes, três deles da própria Universidade Federal de Santa Maria, relacionados aos programas de pós-graduação da UFSM, para fazer uma divulgação desses programas, os interesses, as áreas de pesquisa, e também um palestrante do programa de pós-graduação em geofísica espacial do INPE de São José dos Campos também vai vir para falar sobre o programa dele. Vamos destacar dez. Tem muita gente fazendo pesquisa também na área espacial? Tem, tem bastante gente fazendo pesquisa. O principal fonte de recursos humanos para pesquisa na área espacial, com certeza, vem da UFSM, mas não apenas da UFSM, também existem algumas outras universidades que disponibilizam alguns bolsistas, e nós temos cotas de bolsas, eu sou também o representante das cotas de bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica da FAPERGS, e esses trabalhos são desenvolvidos em diversas áreas, abrangem a área de meteorologia, abrangem a área de clima espacial, sensoriamento remoto, até computação aplicada, computação de autoprocessamento, que hoje em dia é muito necessário. Então, existem várias áreas que são abrangidas, e esse seminário de iniciação científica visa, então, dar uma visibilidade para os pesquisadores e para a comunidade também. Ele é um seminário aberto, as inscrições são gratuitas, a participação é aberta ao público em geral, além dos próprios pesquisadores e bolsistas. Você fica impressionado falando com o pesquisador de vocês, a gente diz que são centenas, até milhares de meteoros que caem no nosso céu e a gente não nota, né? Só desintegra tudo, né? A teoria desintegra, né? Até recentemente tivemos alguns eventos onde chamou muita atenção, na Rússia, o pessoal ficou até um pouco assustado, mas é um evento natural bastante frequente, né? Eu diria bastante assustado. Se fosse aqui, seria um estrago tremendo, né? E também aqui, o destaque nosso aqui, quando chega a época de verão, o pessoal nos telefona, montou a imprensa do Brasil inteiro, até a internacional nos telefona, para saber a respeito do estudo também, da camada de ozônio, tudo o que vocês fazem lá. Tudo isso também, também a camada de ozônio também faz parte de uma área de pesquisa nossa lá. Na realidade, o INPE abrange e permeia muitas áreas, com diversas aplicações, né? O ozônio é uma, mas vai desde o ozônio até outras camadas da atmosfera, ionosfera, que também influencia muito as telecomunicações, e até o espaço exterior, né? Então, tem, é muito rica as áreas de pesquisa. As pesquisas de vocês são meio dirigidas ou não? Vocês têm algum objetivo específico aqui no INPE de Santa Maria, na nossa, aqui no Centro Regional Sul da Pesquisa? A gente procura dar um enfoque, como nós somos uma unidade regional do INPE, nós procuramos dar maior ênfase, maior enfoque para as atividades relacionadas à região sul do Brasil, né? Então, nós pesquisamos, por exemplo, a parte de censureamento remoto, mais aplicada na parte sul, né? Avaliando a estiagem ou enchentes, né? A parte também de geodesastres, também é uma área de pesquisa que vem sendo trabalhada há bastante tempo, também focada na região sul, né? Tem também a questão da anomalia do campo magnético da terra, que também está localizada próximo à nossa região. Então, existem várias características peculiares e é por isso que o INPE, hoje, né? O Centro Regional Sul está concentrado aqui em Santa Maria para tentar avaliar e dar maior ênfase para esses eventos, esses fenômenos da região sul do Brasil. E aqui nós temos influência do Ioninho, temos influência da Autártica também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E temos pesquisadores que trabalham com isso, né? E trabalham e tentam estudar e tentam avaliar essas questões. Tem alguma expectativa de público para esse seminário ou não? Olha, eu imagino que, em torno de, pelo menos, 50 trabalhos científicos e tecnológicos devem ser submetidos e apresentados no seminário. Como eu lhe falei, nem todos vão ser apresentados como trabalhos de destaque. Esses trabalhos de destaque vão ser apresentados oralmente e os demais trabalhos vão ser apresentados na forma de pôster. E a iniciação científica, qual a importância disso também? Vocês também para incentivar que o pessoal comece a entrar nesse mundo da ciência? Nossa, a iniciação científica é realmente muito importante. É onde a gente começa a despertar no jovem o interesse pela ciência. E nós temos vários casos de jovens que começaram aqui na iniciação científica, no INPE, aqui de Santa Maria. E hoje fizeram suas pós-redações, mestrado, doutorado. E hoje são pesquisadores extremamente produtivos. E eu tenho certeza que a contribuição da pesquisa em iniciação científica é altamente relevante para a formação desses jovens. Pois é. E eu vou ser obrigado a fazer uma pergunta agora para ti, por causa aí. Quantos anos tem, Petrinho? Trinta e oito. Trinta e oito anos. O cara é novo, o cara é jovem. Isso é bom, né, cara? Iniciar cedo. Tu está desde quando já na pesquisa científica? Olha, eu terminei o meu doutorado em 2002. Então já faz algum tempo também. Eu comecei cedo, não parei nunca de estudar. Então também eu tenho alguma estrada na área da ciência e tecnologia. Mas tem um bom exemplo, então, para esses jovens aí, para iniciar também, cedo. Sem dúvida. Iniciar cedo. Eu fui um estudante de iniciação científica. Eu apresentei o meu trabalho em seminários iguaizinhos a esse aqui. E sem dúvida nenhuma foi muito... Contribuiu muito para despertar o meu interesse e dar continuidade à minha trajetória na pesquisa. E a descoberta em si é uma coisa fantástica, né? Eu acho também. É bem fascinante. A gente estuda, se dedica e descobre coisas. E não só descobre, como inova ou tem ideias que acabam melhorando de alguma forma, algum processo. Isso tudo é bastante estimulante para o pessoal da ciência e tecnologia. A gente vê o resultado de você, a gente fica bastante encantado quando a gente acompanha o trabalho de você, né? A gente que é leigo, né? Então imagina a gente que vê o resultado assim. O cara que descobriu aqui, ele fez a tese, foi lá em cima. Até quando pode fazer as inscrições? As inscrições, elas estão abertas tem pouco tempo. Até o próximo domingo, dia 9 de junho, as inscrições dos trabalhos, elas são feitas por e-mail, né? Dos resumos, o ideal seria a pessoa entrar no site do INPE, daí de lá no site do Centro Regional Sul, e daí existe ali um link específico das bolsas ProBIC e ProBIT, e ela vai encontrar todas essas especificações. Se tiver alguma dúvida, também pode mandar um e-mail para siccrs.imp.br, pedindo maiores esclarecimentos. Também a gente vai ficar contente de ajudar. E só entra bolsistas do ProBIC e do ProBIT aí, né? Sim, os bolsistas do ProBIC e do ProBIT, inclusive, são obrigados a apresentar os seus trabalhos no nosso seminário. Mas não só esses, né? Bolsistas do CNPq, bolsistas do Programa de Capacitação Institucional e de Projetos, todos eles estão convidados a participar do nosso seminário no dia 13 de julho. Eu acho que até ajuda o desenvolvimento da pesquisa, porque o debate propicia também que a pessoa melhora o seu projeto. Sem dúvida, isso aí é altamente enriquecedor. Eu falo de experiência própria. Quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que trabalham em áreas similares ou com alguma relação, isso aí há realmente uma troca muito grande e isso, muitas vezes, faz a diferença em trabalhos de iniciação científica. E não só de iniciação científica. Eu lembro de um caso muito claro que aconteceu no meu doutorado. Eu estava fazendo o meu doutorado e, num determinado momento, eu fui num congresso, inclusive foi em Salt Lake City, nos Estados Unidos, e lá eu tive a oportunidade de conversar com os principais pesquisadores da área e foi, assim, um divisor de águas. O meu trabalho, que a gente fica muito dentro da mesma coisa, ele deu um salto de qualidade incrível a partir de ideias de um congresso que eu participei. Foi bastante interessante e está aí uma outra oportunidade para os jovens fazerem o mesmo. Você continua fazendo intercâmbios? Realmente, você trocava muito figurinhas com a Argentina. Não sei se continua isso aí ou dentro do Brasil também, como é que é os intercâmbios de vocês? Os intercâmbios, a gente não tem um programa específico hoje vigente para intercâmbios, mas existem oportunidades, sim, de trabalhar dentro de alguns projetos que têm recursos para fazer essa troca de pesquisadores. Nós já tivemos casos no passado, bem-sucedidos, de intercâmbios, inclusive de alunos de graduação, inclusive. Eu lembro que há uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu tive uma aluna minha de iniciação científica que foi fazer um estágio na Austrália por três meses, tudo pago pelo governo australiano. Foi, voltou, foi altamente enriquecedor. Hoje ela é aluna de, acho que, doutorado, já deve estar fazendo doutorado. Enfim, essas oportunidades existem. Hoje nós temos também, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem estimulado muito o intercâmbio, inclusive de alunos de graduação, pelo programa Ciência Sem Fronteira. Então, mas esse não é um programa do INPE, obviamente, é um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia. E os alunos, tanto de graduação, como de mestrado, ou que queiram fazer mestrados ou doutorados no exterior, são estimulados com bolsas bastante atrativas. O custo da sua viagem, passagem, ida e volta, tudo é pago. E é um programa muito importante do MCTI que vem sendo executado e, muitas vezes, pouca gente sabe disso. Eu mesmo tenho um aluno, concretamente, que no ano passado ele foi fazer um estágio em Portugal pelo programa Ciência Sem Fronteira. Então, aí também é mais uma oportunidade para, desde a graduação, a pessoa poder ter essa experiência, esse contato no exterior com grupos de pesquisa. Pois é, cara. E só não viaja quem não quer hoje, né? Que as chances estão aí. Tendo uma boa ideia... Tendo uma boa ideia, trabalhando duro, né? Principalmente isso tendo uma dedicação, tendo um comprometimento. Acho que isso é o mais importante. É verdade. A pessoa não chega sabendo, não chega conhecendo, né? Mas se ela tiver a disponibilidade, a vontade para se dedicar a essa área, sem dúvida nenhuma ela vai acabar tendo experiências no exterior até com bastante frequência. É verdade. Adelino, a gente fica aqui, coloca os nossos canais aqui da Coordenadoria de Comunicação Social à tua disposição. Se me quiser, pode apelar para a gente, que é um prazer cobrir estes eventos em que ele que enaltece o conhecimento. Eu não sou da Universidade, mas no mundo inteiro, né? Isso é uma coisa que interessa o mundo inteiro. Mais uma vez, parabéns lá para o teu cargo. Sucesso para ti no cargo da chefeia do INPE, né? E conta sempre com a gente, tá? Muito obrigado, agradeço. Então tá. Bom, TV Campos Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa, a nossa grade programação, de horários alternativos, então no YouTube. Ok? Ficamos por aqui. Até uma próxima. Até lá. Tchau.